Acabei de pegar a tarda aqui agora Estou carregando o fio Vamos ver aqui como é que ia Tranquilo, vou botar uns straps aqui Só para dar uma segurada Mas está super de boa Vou lá dentro agora, pegar o paperwork Estou aqui em Atlanta, na George Acabou dando um pequeno vazamento no meu No tanque do No tanque do reservatório de água Do Culler Consegui fazer um reparo ali rapidinho Se na volta eu mostro Só para poder chegar aqui na Volvo E comprar Estou aqui desde meia noite De meu appointment, meu agendamento Marcado para Marcado para Meio dia Agora vai dar duas horas da tarde Aqui é de meio dia De meia noite Até 11h45 da noite Chegar aqui agora Para poder pegar o Pegar o paperwork Uma pessoa por vez, já tem um lá dentro Estou esperando aqui agora É Mais uma série aí Dos vídeos É um Um dia de cada vez Como é que funciona Aqui os bastidores Bom, disseram que o peso Era até 35 mil Do lift pounds Isso vai dar aproximadamente aí Uns Uns 16 toneladas, né Saindo daqui vou Vou pegar uma Pegar o reservatório aqui na Volvo Caro Quatrocentos e poucos dólares O Quatrocentos e poucos dólares O Do reservatório É isso aí É Aqui é o mesmo lugar que eu cheguei Para poder Entregar A gente recebe um Recebe um paperwork Recebe um Rate confirmation E Com esse rate confirmation Tem um número de um De um pick-up E Com esse número de pick-up Eles localizam o load Falando um pouco assim Porque tá De máscara Aí localizam o load E depois de localizar o load É Eles dizem se tá pronto Se não tá pronto Quanto tempo tem pra guardar Os reviews daqui não são bons Mas às vezes nem sempre O que tá no review é Aqui daqui é máscara um pouco Nem sempre o que tá no review É o É o que acontece Aqui o review daqui é 2.3 Tá vendo E Aqui ó South South Wild E Algumas pessoas reclamando de 3, 4 horas Pra carregar Até que não foi muito não 2 horas pra carregar 2 horas pra carregar Não tá Não tá ruim É É É mas é isso aí gente É Isso aqui é o airhouse Ó Essas bobinas aí Tanto podem ser transportadas Por flatbed Caminhão prancha Ou por drive-in O importante é que o piso Seja de madeira Porque Provavelmente eles vão colocar Umas peças de madeira No piso Da trailer E fazer o E fazer o Entregar né Já peguei o Peguei o selo já Aguardar O procedimento aqui Demorou em torno de Bom Se contar o meu horário De agendamento Que tava pra meio dia Tá bom Sobre de Acho que mais ou menos Umas Duas horas Mais ou menos Eu acho Vai ser um Falta mais um Aqui tem as orientações Geralmente Assim Não são todos iguais Né É A maioria É dessa maneira Você tem um local Que te atende Dentro do Airhouse Que é o armazém E É um office Né E você recebe as instruções De qual porta Estacionar Eu estacionei na 24 Tá vendo Asse são as portas Eu estacionei na Porta A porta 24 E Se coloca o eixo pra trás O tandem Se coloca O falso O bloco Nas Nas rodas Se fica fora Do caminhão Se o caminhão Fica ligado Desligado Se Você Fica dentro Do caminhão Fora do caminhão É Se a chave Tem que ser entregue Aqui no office E aí Você pode ficar dentro do caminhão Ou não São várias Cada lugar Assim Quando você Não é dedicado Você Tipo um exemplo Se você fica trabalhando Só em uma companhia Olha só Como DJ Max Target Walmart Você sabe que o procedimento Vai ser padrão É sempre igual Só aqui Deixa eu Aqui Hi Dot 24 Onde Obrigado. 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 Tchau. Obrigado. Obrigado. Geralmente sim. Eles tem um lugar de banheiro. Para você ir. Que é um lugar só para empregados. Aí eles adentros tem um biscoito. Até alguma coisa. Vamos lá. Saindo aqui do tipo. Nossa. Ah, tranquilo, tem overnight parking, pode parar, pode parar, vou tirar a máscara agora aqui, pode parar de madrugada, aí agora o que que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar uns straps ali, vou colocar uns straps, já peguei o paperwork aqui, com selo, com tudo, direção, e o rate confirmation, que é o primeiro documento que a gente pega do broker, ele dá todas as instruções do que fazer, aonde entregar, horário, ligar se tiver algum problema, né, bom, agora eu vou tentar fazer as coisas com uma mão só, né, vou botar a luva e vamos ver aí, como é que, como é que eu vou me sair. Vou tentar mostrar também ali, porque é no reparo que eu fiz, utilizando o durepox, tipo um durepox, vou deixar isso aqui, selo, vou colocar a luva, Deixa eu ficar deitado, tá tudo bagunçado, pegar os straps, Eu vou pegar, dois straps, um, dois, Deixa eu ficar deitado, deixa eu deixar o capô aqui, Vou pegar o capô aqui aberto, uma olhada ali na frente, vamos lá, capô aqui, ao vivo e a cores, né? Dirigi aí mil e cem milhas, mas fazer quinhentos e cinquenta hoje, e quinhentos e cinquenta amanhã, né? Então, é, fixa aqui uma, vou botar os straps aqui pra poder, tá vendo o que eu falei, ó? Deixa eu colocar aqui um, tá bem calçado, tá bem, tá bem preso aqui pra, pra não vir pra frente, né? Eu já esqueci aqui, eu consigo tirar foto Bom Bem preso, bem amarrado E aqui é bem tranquilo Vou colocar aqui um Fazer com uma mão só Com duas é mais rápido, né? Vamos lá Não é bicho de sete cabeças não Vou mostrar aqui Vou prender só os maiores Porque esses menores não Não oferecem nenhum risco não Então é simples aqui Vou prender aqui Lingueta Puxa a lingueta Ó, coloca pra dentro Pronto Tá preso um lado Agora eu pego aqui Essa outra parte aqui Aí vou pegar aqui tipo Nossa, filmar E... Filmar e fazer É horrível Coordenação motora É zero Tem hora que eu não consigo Mastigar a chiclete Atravessar a rua Mesma coisa, ó Vamos ver aqui, ó Mesma coisa, ó Depois na hora de tirar Só apertar aqui embaixo Pronto, tá ok Aí aqui tem uma Isso aqui é Tá preso, tá fixado Mas é bom, né? Ó, destrava aqui Opa, vamos ver aqui Puxei Ó, estiquei É E agora Só Peraí Deixa eu Botar o telefone no chão aqui Pra poder fazer Melhor É Pronto Agora sim Ok Tá Tá Vou ver se eu consigo Não tem risco de De ir pro lado Carga tá Tá ok E aqui eu vou colocar um Acho que esse pequenininho aqui Só pra poder Botar o telefone aqui Que vai ficar melhor Se eu Fizer com a Com as duas mãos Né? Tem um suporte Não tem nada Mas aí Eu faço mais rápido Aí ó Segura na carga Saúde Saúde Aqui Pronto Coeira Coeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos descer Bom, já dá para pular ainda Aqui ó, selo Opa, selo Já conferi, ele tem que ser o mesmo do Tem que ser o mesmo que consta, né, no Bill of Leir Que é o documento que eu vou precisar dele Eu vou precisar dele assinado Ó, fechei a primeira porta Certo? E agora fechar a segunda Vou pegar o selo aqui dentro Vamos lá, fechar a segunda porta Vou tirar o selo aqui O selo está tirando Eu sempre ando com o cadeado Ó, mas primeiro eu vou Colocar o selo E fazer isso com uma mão só Nada difícil não, porque ele trava aqui, ele prende Selado Eles confiam, né, que eu selei Tá aqui, pronto Aí, trancado Trancado Selado E agora vou Não preciso ajustar os eixos O peso está ok Está balanceado E partiu agora Agora são Deixa eu ver aqui Duas horas da tarde Deixa aqui o Bill of Leir Aqui em cima A questão de De fiscalização Para a questão de fiscalização Vamos lá Picionar aqui Chegar um pouquinho mais para frente Só para Ter um Está querendo poder engatar na trailer ali Deixa eu Deixa eu tirar as minhas luvas aqui Vou ter que fechar o capô ali na frente Ah, mas antes deixa eu mostrar ali o O Vou mostrar ali o reparo que eu fiz Eu falei que eu ia mostrar, né Deixa eu Deixa eu mostrar o reparo que eu fiz aqui na frente Espera aqui o capô Olha lá, né Deixa eu chegar Para comprar Aqui, ó Passou aí Deixou na chanoura Bem inteiro aqui assim Mas ali Deixou aqui Deixou aqui agora Amigo, vou comprar essa tampa aqui Acho que o vento bateu, levantou, levou Ah, pode ser Deixou 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 Deixa eu botar o telefone aqui rapidinho Para poder tirar a luva Poxa, gente É isso aí, ó Deu para acompanhar legal aí Mais ou menos Se ficou um pouco tremido É Ó, vou mostrar aqui então, ó Vou botar aqui o papel em cima Para poder mostrar, ó Opa Opa, opa, opa Está aí, ó Ó Isso aqui é o Load Confirmation Está vendo? Aqui tem todas as informações que eu preciso O número do load Tá? Valor Milhas que eu vou rodar É... Autorizações O número do pick-up number Quanto que eu estou carregando Aqui diz, ó 33,560 É o que eles me prometeram Eu estou carregando 32,033 É... É... Carga de fio Aqui Local para entrega Está aqui Certo? É isso aí E valor também, né É um valor aqui em algum lugar Deixa eu ver onde é que está Bom, se não estiver nessa folha Deve estar em outra Ah, está aqui, ó 3.500 dólares É... Está certo? Aproximadamente aí 3 dólares a milha É... E aqui É o que eu preciso pegar assinado Para poder encaminhar para o cliente Para o cliente pagar Para poder encaminhar para o cliente Para poder encaminhar para o cliente Para poder encaminhar para o cliente É... É... É...